Nosso Amigo, Santo Espírito Vem a aquecer os corações Vem com cura e todo o Seu poder Vem manifestar os Teus sinais O que dizer, o que fazer Quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Nosso Amigo, Santo Espírito Esperamos pelo Teu soprar Com Teu olho Venha-nos longe E com Teu fogo Vem nos batizar O que dizer, o que fazer Quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Nós Te desejamos outra vez Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te O que dizer, o que dizer Quando Ele vem Quando Ele vem aqui Mas que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Faz de novo Faz de novo O Teu povo O Teu povo Clama-te O Teu povo O Teu povo O Teu povo Os Teu povo